E nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou de eventos virtuais com empresários norte-americanos e árabes. Os laços históricos, culturais e econômicos entre o Brasil e a Liga Árabe foram lembrados pelo presidente Bolsonaro em seu discurso na abertura do Fórum Econômico Brasil e Países Árabes. Só no ano passado, o intercâmbio entre as nações superou 11 bilhões de dólares. E por meio do diálogo, os investimentos devem crescer ainda mais. Na área de comércio e investimentos, temos estimulado conversas para a prospecção de parcerias com o Brasil. Mesmo durante a pandemia, os encontros virtuais se multiplicaram, o que comprova o interesse comum em adensar nossas relações. Estamos prontos a estabelecer novas frentes de diálogo e de colaboração, a fim de estabelecermos marcos regulatórios capazes de aprimorar ainda mais os investimentos entre o Brasil e os países árabes. O presidente também abriu a conferência da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, nosso segundo maior parceiro comercial. Só em 2019, foram quase 50 bilhões em negócios. Bolsonaro convidou investidores para conhecer as oportunidades que o Brasil oferece em concessões e privatizações e anunciou acordos entre os dois países. Há poucos dias, representantes do Brasil e dos Estados Unidos concluíram, em tempo recorde, negociações de três acordos, a muito demandados pelos setores privados em nossos países. Um acordo de facilização de comércio, um acordo de boas práticas regulatórias e um acordo anticorrupção. Esse pacote triplo será capaz de reduzir burocracias e trazer ainda mais crescimento ao nosso comércio bilateral, com efeitos benéficos também para o fluxo de investimentos. Para este economista, eventos como esses são importantes para que o Brasil conheça melhor as necessidades de outros países. Se a gente conhecer melhor as necessidades de cada país e, claro, as características de cada um, se as empresas do Brasil conhecessem mais, certamente nós estaríamos exportando mais, gerando mais emprego internamente, gerando crescimento do nosso produto interno bruto.